Essa saudade tá me matando aos poucos Essa saudade devagarinho me mata Essa saudade me mata devagarinho Saudade do sítio chata, município de Altinho Essa saudade me mata devagarinho Saudade do sítio chata, município de Altinho Sítio Cruzeiro, São Tantão e Marcação Esses lugares me trazem recordações Campinho de terra que a gente jogava bola A menina da escola que era a minha paixão Campinho de terra que a gente jogava bola A menina da escola que era a minha paixão Essa saudade tá me matando aos poucos Essa saudade devagarinho me mata Essa saudade me mata devagarinho Saudade do sítio chata, município de Altinho Sítio Cruzeiro, São Tantão e Marcação Sítio Cruzeiro, São Tantão e Marcação Esses lugares me trazem recordações Campinho de terra que a gente jogava bola A menina da escola que era a minha paixão Campinho de terra que a gente jogava bola A menina da escola que era a minha paixão Maixão Tchau, tchau.